Seja muito bem vindo seja muito bem vinda ao horóscopo semanal para o dia 21 de setembro ao dia 27 de setembro Vamos ver quais são os conselhos avisos e previsões das cartas para todos os signos nessa semana Então assiste o vídeo até o final para você estar por dentro de todas as mensagens aí das cartas para vocês Meus queridos e minhas queridas de todos os signos, tá bom? Bom, vale lembrar que essa é uma leitura geral, né? Sempre falo isso, é uma leitura geral para várias energias, várias pessoas Sempre é interessante você dar uma olhada nessa leitura completa Porque também outras mensagens elas podem estar em uma maior ressonância com você em outros signos, tá bom? No seu signo ascendente, no seu signo lunar, então sempre é muito importante, muito bom Aqui nós vamos ter três decks O primeiro é o deck do tarot dos guardiões O segundo é o nosso baralho cigano E o terceiro é a mensagem do tarot da fita energética Além das mensagens nós vamos ter o número da sorte para a semana de vocês, tá bom? Então fica de olho aí Deixa aquele like já no comecinho do vídeo Você que está chegando agora no nosso canal e ainda não conhecia nosso canal Aproveita e já se inscreve no nosso canal Comenta, compartilha A sua inscrição é muito importante porque assim nosso canal continua crescendo cada vez mais e mais E a gente pode estar se dedicando a trazer sempre vídeos novos para vocês Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então não se esquece também de ativar o sininho Nossos decks já estão embaralhados, tá certo? Antes de começar o vídeo já embaralhei os decks Então vamos começar a nossa leitura com o signo de Ares Vamos lá pessoal do signo de Ares A carta que sai aqui é a carta do seu Exu da Sete Lira Que fala para você que essa semana é uma semana onde você precisa De certa forma de generosidade, né? De compartilhar, de ajudar ao próximo, tá? De de alguma forma estender a mão nos momentos difíceis Para pessoas que vão estar aí precisando do seu consolo Da sua ajuda Muitas vezes um parente, alguém Pode estar te pedindo aí uma ajuda financeira Para poder escapar de uma situação um pouquinho difícil As coisas podem não estar tão bem, né? Para essa pessoa Então seja generoso com as pessoas Nessa semana Ares, tá? Compartilhe coisas positivas também Conselhos, tá? De certa forma vocês vão ter que lidar um pouco com isso também Com o ajudar Com o dar, né? Com o compartilhar Um pouco do seu axé Da sua energia positiva Tanto na parte material Como também em conselhos Em um ombro amigo, quem sabe Em uma ajuda para alguém, por exemplo Sair do fundo do poço Que está passando por uma dificuldade Então pede muito para você Nessa semana ser muito generoso Ajudar ao próximo Será muito importante, né? Com relação ao dinheiro Vejo aqui a necessidade de algumas pessoas, né? Vão chegar até você nessa semana Pedindo uma ajuda financeira, tá? Essas pessoas Que você vai de alguma forma ajudar Mesmo com pouco, né? Podem ser pessoas da sua família Pessoas próximas de você, tá bom? Nada de emprestar dinheiro para Pessoas que tem pouca afinidade com você Que são colegas de trabalho Porque talvez essas pessoas Elas possam de alguma forma também, né? Se aproveitar da sua generosidade, tá bom? Então não deixe que isso aconteça Nessa semana que as pessoas Se aproveitem da sua generosidade também O seu Exu 7 da Lira Vem falando isso para você Vem abrindo seus olhos Confie, ajude As pessoas que estão ali com você As pessoas que fazem parte Que você tem certeza, né? Que pode dar um pouco da sua contribuição Porque as coisas não estão tão fáceis, né? Então vai ter muito dessas questões aqui Um pouco de abrir os olhos Com pessoas, tá bom? Que podem ser aproveitadas A sua generosidade E também é uma ajuda Muitas vezes uma palavra Vale mais que o dinheiro, né? Então muitas vezes um conselho Uma ajuda também pode De certa forma Somar na vida de alguém Nessa semana, tá bom? Vamos lá para o número da sorte Para vocês no signo de Ares O número da sorte é o número 15 O número 15 é o número da sorte A mensagem do Tarot da Fita Energética É o Guaco Que fala para você Deixe sua sabedoria interior Emergir Eliminando traumas vividos no passado Eliminhe o automartírio Vamos lá para o pessoal do signo de Touro A carta que sai aqui É o Exu Gato Preto Que fala para você sobre os seus sentidos Confie, acredite nos seus sentidos É uma semana onde você deve Levar a sua intuição Principalmente nos momentos de decisões Tá? Você tem que levar a sério, né? Saber escutar Saber parar Saber, né? De alguma forma aí Seguir os seus sentidos Os seus sentimentos Intuição muitas vezes não falha Muitas vezes é um sinal da espiritualidade Principalmente dos seus guias Mentores Te ajudando Te orientando nos caminhos Que você vai tomar As decisões nessa semana Tá bom? Muitas vezes quando você não conseguir Tomar a decisão Não conseguir, né? De alguma forma aí Saber qual o rumo Qual o caminho que você vai tomar Nessa semana Para um pouco Respira fundo Tá bom? Reflete acerca de tudo aquilo Que você está passando Tenta movimentar a sua vida Nessa semana também Tá bom? Muitos de vocês estão precisando Muito disso De movimentar As coisas estão muito paradas Touro Então nessa semana Busca isso Seguir os seus sentidos Os seus sentimentos A sua intuição Tá? Se conectar com sua espiritualidade Para poder também, né? Pedir Pedir com fé Ajuda Principalmente nos momentos De decisão Que serão muitos Nessa semana Tá certo? Então fiquem atentos Saibam escutar os sentimentos A sua intuição Vamos lá Para o número da sorte Opa! O número da sorte Que sai aqui É o número 8 O número 8 É o número da sorte Vamos para O pessoal do signo de gêmeos Geminhanos Quem sai aqui É o Exu Giramundo Fala sobre transmutação Bom Exu Giramundo Vem falando para você Que você precisa transmutar Mudar algumas energias Mudar os pensamentos Mudar os sentimentos Principalmente com relação A coisas do passado A pessoas A situações A influência de terceiros Tá bom? Você tem que mudar Transmutar essas energias Aí Pois essas energias Que estão Muitas vezes aí Passando pela cabeça De vocês Tende a ser algo negativo Para vocês Então tem que transmutar Tem que mudar Essa semana Muito do que você pensa Procure pensar mais positivo Tá? Deixa a negatividade de lado E foque no positivo Você que passou por um momento De separação É uma dor Uma perda de alguém É uma tristeza Muitas vezes Então tenta transmutar Esses sentimentos Nessa semana Tá? É muito importante Para você Alegre-se Faça coisas Que te fazem Se sentir bem Ouça uma música Medite Faça interações Com outras pessoas Essas são Algumas formas De você transmutar Algumas energias Negativas Que estão passando Aí pela sua cabeça Pela sua mente Por você Tá bom? Então tenta nessa semana Dar mais ênfase No trabalho também Tirar o foco Da negatividade Colocar no trabalho Tá? É... Tentar Enfim Se movimentar De forma que você Possa transmutar Algumas energias Negativas Nessa semana Tá bom? Geminhanas Geminhanas É muito Muito importante Para vocês Vamos lá O número da sorte O número da sorte É o número 19 Número 19 É o número da sorte Para vocês Do signo de gêmeo Vamos lá Para o mensagem Do tarot Da fita energética Que sai aqui É o cominho Que fala para você Limpe seu coração De antigas tristezas Seja mais solidário Em suas relações sociais É... Transmute essas energias Tá bom? Vamos lá O pessoal Do signo de câncer Só do signo de câncer Sai aqui A pombogira da praia Que fala sobre sentimentos Essa semana É uma semana De sentimentos É uma semana De amor É uma semana De carinho É uma semana Onde vocês podem De alguma forma Demonstrar sentimentos Paqueras começando Novos relacionamentos Não somente Os sentimentos Devem ser demonstrados Não somente Para as pessoas Que estão Se conhecendo agora Mas também Para as pessoas Que já vivem Uma relação É preciso encontrar É preciso encontrar o norte É preciso encontrar o direcionamento É preciso melhorar As interações com as pessoas Principalmente no amor Para vocês Do signo de câncer Nessa semana O foco de vocês Essa semana Vai ser sentimento Vai ser as relações Vai ser dizer o quanto gosta O quanto sente Muitas vezes O medo De demonstrar De dizer De falar De demonstrar sentimentos Pode de alguma forma Atrapalhar O caminho O caminhar Das relações Seja um namoro Seja um casamento Tá bom Então muitas vezes É importante Deixar firme E forte a relação Principalmente Demonstrando O que você sente Falando Colocando em prática Os seus sentimentos E essa semana É muito importante Para vocês Isso Focarem Nos sentimentos Das relações Nas interações Pois isso Vai direcionar Bem A forma Como o amor Como as coisas Vão acontecer Na vida de vocês Tá bom Vamos lá Para o número Da sorte Pessoal do signo De câncer O número Da sorte É o número Oito Número oito Vamos lá Pessoal do signo De leão Quem sai aqui É Eixos Das sete Encruzilhadas O intelecto Fala sobre O intelecto Para vocês Essa semana Vem saindo Aqui Estudos Obrigações Você vai estar Muito focado Em trabalho Em Estudar Em aprender Em se dedicar A coisas novas Tá bom Essa semana Ela é muito importante Para você levar Também Sua autoestima Deixar As coisas fluírem As energias Fluírem Para vocês Principalmente Nas relações A semana De você Deixar As desconfianças De lado E tentar Algo novo Na sua vida Deixe de ficar Pensando Em coisas Que já não Fazem mais Parte da sua vida E tente E tente renovar As suas energias Suas forças E se concentrar Em melhorias Em mudanças Na sua vida Estude Se dedique Conheça Pessoas Novas Faça Novas Amizades Essa semana Estará Muito Próprias Para vocês Muita atenção Também Com pessoas Duas caras Essa semana Tá bom É muito importante Vocês Aprenderem A identificar Pessoas Falsas Na semana De vocês Tá certo Vamos lá Para o número Da sorte Para vocês O número Da sorte É o número Dezessete Número Dezessete É o número Da sorte E a mensagem Do tarô Da fita energética É o boldo Que fala Para você Sua forma De pensar Pode estar Trazendo Energias Densas Ao seu campo Energético Tome Posturas Saudáveis Vamos lá Pessoal Do signo De virgem Quem sai Aqui É a Pombojeira Maria Mulambo Laroyê A emblemática Maria Mulambo Vem falando Para vocês Que essa Semana Traz Uma energia Onde vocês Devem se Concentrar No que é Importante Tá O que é Importante Vocês Devem De alguma Forma Eliminar Algumas Energias Densas Que estarão Nessa semana Presentes Para vocês Muitos De vocês Podem Se sentir Desmotivados Com medo De realizar Um sonho Tá Por isso Há essa Grande necessidade De vocês Afastarem Varrerem Em negatividades Tá bom Não se deixe Levar por ilusões Tenha foco Nessa semana Tá Não deixe De apostar Nos seus sonhos Não deixe De apostar Em você Por medo De que as Coisas Não darão Certo Meus queridos Minhas queridas Tá É uma semana Que traz Para vocês Prudência Também Estarem Mais atentos Mais atentas E Maria Mulambo Vem falando Isso Para vocês Tá bom Vamos lá Para o número Da sorte O número Da sorte É o número 3 O número 3 É o número Da sorte A mensagem Do tarot Da fita energética Que vem saindo Aqui Alphazema Que fala Para você Respeitar Limites Favorece Lidar Com várias Outras Coisas Ao mesmo Tempo Sem gerar Estresse Equilíbrio E empreendedorismo São necessários Agora Nessa semana Vamos lá Pessoal Do signo De libra Quem sai Aqui A pombogira Maria Farrapo Que fala De ação Essa semana É uma semana De ação Para vocês Devem tomar ação Devem tomar decisão Principalmente porque Essa semana Traz alguns obstáculos Nas relações Na parte espiritual Você não deve Se desanimar Diante das dificuldades Apresentadas Nessa semana Principalmente Nessas áreas Na área espiritual E na área Dos sentimentos Na área Dos relacionamentos Tá bom Não se deixe abater Não se deixe levar Por negatividade E principalmente Se desmotivar É uma semana De ação Maria Farrapo Vem falando Para vocês Tomem ação Tomem atitude Essa semana Exige muito Disso De vocês Não desistir Antes mesmo De caminhar Tem que seguir Em frente Tá E não desistir Em qualquer fase Dos seus planos Dos seus projetos Do que você Tá vivendo Do que você Tá passando Tá bom Jamais desistir Essa é a mensagem Principal Tenha ação Librianos Librianas Vamos lá Para o número Da sorte Para vocês Número da sorte É o número 16 Número 16 É o número Da sorte Vamos lá Para a mensagem Do tarot Da fita energética Que sai aqui A bardana Que fala Não seja impossível Pratique a fé E deixe a vida Fluir Não desanime Não desista Do seu caminho Da sua jornada Mesmo que se apresente Dificuldades Tá bom Vamos lá Pessoal do signo De escorpião Quem sai aqui É a Pombogira Maria Padilha Escorpião Tá me falando Aqui sobre Feminilidade É uma semana Onde vocês Devem Se cuidar Se manter Positivas Também os homens Positivos Também Adaptando Para os homens Também devem Se manter Positivos Principalmente Com relação A sua aparência Sua autoestima Tá bom Maria Padilha Vem falando Muito disso De autoestima De saber De saber Se posicionar Bem Tá bom Exige muito De você Isso Não se deixe Tá Não se deixe Levar Por apontamentos Das pessoas Principalmente Pessoas Invejosas Tá bom É momento De você Continuar Com seu brilho Independente Da opinião Alheia Não leve Consideração A opinião Alheia É momento De você Fechar Os seus olhos Para essas Opinhões Negativas Que muitas Pessoas Podem Estar Dando Querendo Dar pitaco Na vida De vocês Tá bom Eleve Sua autoestima Não deixe Que os outros Diga Que você Não é capaz Que você é feio Feia Não se permita Pelo contrário Que fala Agora é hora De cortar Definitivamente Laços Com o passado E trazer A tona Seus talentos E suas virtudes Para realizar Novos projetos Vamos lá Pessoal Do signo De sagitário A carta Que sai Aqui A carta Da pombogira Pantera Negra O poder Sagitarianos Essa semana Você vai estar Dominando Dominando Tudo Que você Quiser Você vai ter Poder Suficiente Para Ressurgir Para Enfrentar Desafios Obstáculos Tá E cortar Tudo Que não serve Mais Para a sua Vida Na Tuas Mãos Está A lança E também A foice Para cortar Você tem O poder De cortar Tudo De mal Tudo De ruim Dessa semana Tá Se apresentarão Dificuldades Se apresentarão Contrariedades Se apresentarão Muitas vezes Tristeza Mas saiba Lidar com isso Porque Essa semana Você tem O poder Em suas mãos Para chegar Onde você quiser Mudar Transformar O seu destino A sua semana Tá bom E fazer Algo Diferente Tá Certo Vamos lá Para o número Da sorte Para vocês Número Da sorte É o número Nove Número Nove O número Da sorte Vamos lá Para o tarot De saber De saber De saber Perdoar E de seguir Em frente Mesmo Com as dificuldades Que se apresentarão Para vocês Nessa semana Você pode Passar por um corte Você pode Passar por uma Finalização Um encerramento De ciclo Mas está Nas suas mãos O poder De superar De vencer De dar a volta Por cima Então acredite em você Tá bom Vamos lá Para o pessoal Do signo De capricórnio Quem sai Aqui é o Eixo do lodo Que fala Sobre paciência Essa semana Requere de você Muita paciência Isso Muita paciência Para lidar Com pessoas Tá No ambiente De trabalho Na vida Na escola Em qualquer lugar Que você estiver Frequentando Tá É uma semana Onde você deve Ter principalmente Paciência Para resolver Algumas Alguns assuntos Relacionados A dinheiro Tá bom É uma semana Também Onde você deve Além da paciência Ter ânimo Fé Coragem Para enfrentar Dificuldades Também Não é uma semana Fácil Tá É uma semana Onde você vai ter Algumas oportunidades Agarre Essas oportunidades Agora sim Nesse momento Que você for agarrar Essas oportunidades Saiba Agir No momento certo Tenha paciência Muitas vezes As pessoas se apressam Vê a oportunidade É Mas você tem De alguma forma Lhe cercar E ali Devagarzinho Quando você menos Esperar Você vai estar lá Né Cumprindo aquilo Realizando um sonho Conquistando algo Tá bom É uma semana Excelente Para apostas Para jogos Por isso Vamos aqui Para o número Da sorte Para vocês Dessa semana Número da sorte É o número 19 19 O número Da sorte Para vocês Né Podem ver Podem ver aí Combinações Podem ver aí Outros números A Mensagem do Tarot Da Fita Energética É da Erva Doce Que fala Identifique o que De fato Você precisa E tenha coragem E otimismo Para seguir em frente Tudo com muita paciência Nessa semana Também Vamos lá Pessoal do Signo de Aquário Quem sai aqui É o Exu Meia Noite Que é o mensageiro Que vem falando Para você De novidades Nessa semana Espero que saia Uma carta Positiva Para falar Dessas novidades Isso É o mensageiro Exu da Meia Noite Ele é o mensageiro De segredos Para essa semana De revelações Que podem acontecer Tá Algumas dessas Revelações Elas podem trazer Uma certa tristeza Mas não se deixa Abater Não se deixa Abalar Tá bom É uma semana Onde vai trazer Muitas questões Que precisam Ser resolvidas Tá É uma semana Que traz aqui Muitas vezes Tristeza Desânimo Tá Mas você tem Que se equilibrar É importante Isso para você Superar E principalmente Em meio A assuntos Que serão Resolvidos A coisas Que chegarão Até você Assuntos Que chegaram Até você É preciso Manter o equilíbrio Tá bom Não se deixe Tristecer Pois Essas mensagens Essas questões Que serão Resolvidas Essa semana De certa forma Elas vêm Para melhorar A tua vida Para limpar Tudo de ruim Que possa estar Hoje Na tua vida Tá bom Então Não Não se entristeça Tá bom Vamos lá Número da sorte Para vocês Do signo de aquário Número da sorte É o número 17 Número da sorte Número 17 Mensagem do tarot Da fita energética É a mora branca Que fala Repõe as suas energias Para manter o equilíbrio Físico e emocional Mantenha o bom humor Também Tá certo Vamos lá O pessoal Do signo de peixes Peixes Quem sai aqui Aê Chumarabô O negociador Fala para você Que essa semana É uma semana De negociações De ofertas De você conseguir Né De forma Inteligente Né Saber lidar Com assuntos Assuntos pessoais Tá Você vai estar Muito mais esperto Muito mais audacioso Audaciosa Né Resolvendo tudo Que for necessário Nessa semana De forma muito inteligente Então priorize muito isso Tá É uma semana De você fazer leituras E você estar De olho aberto Também Né Conhecer coisas novas Mercados novos Tá bom Deixar um pouco de lado A tristeza O desânimo E focar Em alegria Em mudanças Ter esperança De uma semana Melhor Tá Uma semana Muito mais Abençoada Essa semana Será Essa semana será Com certeza Tá bom Mas é preciso Também de certa forma Vocês serem Mais espertos Também Tá bom Isso é muito importante Pra vocês Pra poder saber Negociar Pra poder saber Resolver Pra poder saber Vender De alguma forma Movimentar A semana De vocês Tá bom Vamos lá Não demonstrem Ingenuidade Essa semana Procurem Estar mais firmes No que vocês querem Tá bom E também Uma coisa Essa semana Pede pra vocês Estarem mais atentos A documentações Papéis Tá bom Olharem as entrelinhas Verem tudo direitinho Tá bom Vamos lá Pro número Da sorte De vocês É o número 18 O número Da sorte É o número 18 Tá aqui E a mensagem Do tarot Da fita energética É A Alcaxofra Que fala Pra você Com paciência E tranquilidade Você encontrará Vitalidade Para eliminar Magos Do passado Então gente É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Dessa nossa leitura Semanal O nosso semanal Se gostou Já deixa aquele like Comenta Compartilhe Principalmente Se inscreve Nosso canal Caso você ainda Não seja inscrito Não seja inscrita Ativa o sininho Pra você estar recebendo Os nossos vídeos Sempre Sempre Em primeira mão Desde já Eu desejo Uma excelente semana Muita saúde Muita paz Muita alegria Pra você E a sua família Um grande abraço E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau